Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Desde segunda-feira, a Seduc recebe os professores concursados que ainda não haviam sido chamados. Teve gente que precisou dormir na secretaria para ter direito a escolher a escola onde vai trabalhar. Marquilze Pereira traz os detalhes. Márcia, 2.486 professores aprovados. Os últimos concursos da Seduc foram convocados. E desde segunda-feira eles estão vindo aqui para serem lotados. É o processo de escolha do local onde eles vão trabalhar. E quem chega primeiro tem direito a escolher, por isso algumas pessoas dormiram na fila. Hoje, sexta-feira, é a vez dos professores de Geografia e Metodologia. Mas esse processo continua na segunda-feira, vai até o dia 22 e esses professores já vão trabalhar no ano letivo de 2016. Marquilze Pereira para o Boletim em Tempo. Obrigada, Marquilze. O moto-taxista Anderson Moura, de 25 anos, foi executado na tarde de ontem com cerca de 8 tiros, no ponto em que trabalhava no mutirão, zona norte da capital. De acordo com a polícia, os dois assassinos estavam em uma moto e ainda não foram identificados. O crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas na área. A família afirmou que o moto-taxista não tinha passagem pela polícia e que não havia motivo para a execução dele. A disputa por uma menina haitiana de apenas 3 anos foi parar na delegacia. A cuidadora da criança acusou o ex-deputado federal, Sabino Castelo Branco, de ter tirado a menina da família à força. Ana Cláudia cuidava da criança enquanto o tio dela trabalhava. Aos fins de semana, a menina ficava com a família do ex-deputado Sabino Castelo Branco, do PDT. Da última vez, Sabino se recusou a devolver a criança e, segundo Ana, agiu com violência. Quando eu falei que a gente ia levar ela, ele passou a mão para pegar ela, machucou meu estômago e puxou ela do meu braço, bruscamente, que feriu, acho que foi com a chave do carro que estava na mão dele, alguma coisa assim, que feriu e me machucou. O tio da criança, o imigrante haitiano Lúcius Popotti, diz que em nenhum momento permitiu que Sabino criasse a sobrinha. O senhor não deu ela para ele? Não, não. Porque pai dele não aceita. O pai da menina está no Brasil e trabalhava em São Paulo. A mãe permanece no Haiti. O caso foi denunciado ao Ministério Público e à Delegacia Especializada na Proteção da Criança e Adolescente. A DEPICA tomou todas as providências criminais, cabíveis, com relação a essa questão. Nós recebemos o advogado do Sabino, Castelo Branco, trazendo uma decisão da Justiça para que ele entregue a criança na vara da Infância e da Juventude. Nesse tempo, nós tomamos as providências que a polícia normalmente faz, de procedimento criminal, e recebemos essa decisão e vamos deixar agora por conta da Justiça a situação. De acordo com o advogado de Sabino, não houve agressão à cuidadora. Ele pediu à Justiça a guarda provisória da criança, mas o pedido foi negado. A criança só será entregue após a distribuição do processo, que será, acho que na segunda-feira, que vamos apresentá-la a ela. A menina de três anos deve ficar sob responsabilidade da Justiça até que seja definida a guarda. E a procura por mochilas escolares aumentou a expectativa de lucro dos lojistas. Elas estão 10% mais caras este ano. Os novos lançamentos das mochilas já ocupam as prateleiras das lojas. Isadora já escolheu a dela e sabe por quê? Porque ela é uma aventureira e ela combina com o meu nome, Isadora. Salanize veio de São Gabriel da Cachoeira só para comprar material escolar aqui em Manaus. E só com mochila, a administradora gastou 400 reais. Em torno de 40% a 50% que a gente tem de economia. Tanto é que as bolsas eu comprei à vista, que eu ganhei 30% de desconto. Nesta livraria no centro da cidade, os preços variam. Mochilas de costas, por exemplo, vão de 39 a 190 reais. As de rodinhas são quase o dobro, de 122 a 450 reais. E quem pensa que os preços são mais em conta nas lojas populares do centro se engana. De acordo com a CDLM, este ano os valores subiram 10% em relação ao ano passado. Uma mochila de 30 reais no atacado, comprava, hoje já está 40. O preço que praticamente a gente revendia 10 reais a mais para o cliente. O difícil nessa hora é saber escolher entre preço e qualidade. Pela qualidade que nós devemos verificar o preço, se vale a pena a gente dar o total que estão pedindo ou não. Mesmo com essas alternativas, não se pode negar que o orçamento do consumidor está mais apertado por conta da situação econômica do país. Por isso, Juarez preferiu uma outra forma de economizar, reaproveitando a mochila da filha. A gente tem que entender que a gente não tem dinheiro toda hora para estar gastando. Se for fazer o gosto da criança, realmente, toda semana, todo mês ela quer uma bolsa nova, né? E Kézia entendeu. Vai deixar para trocar de bolsa só no próximo ano. A bolsa está prestando e a criança quer outra, mas não vai adiantar nada, porque já está gastando dinheiro. Não vai dar para você usar essa aqui mais um ano. Não dá. Uma nova modalidade de esporte ganha adeptos em Manaus. O Smart Balance é uma tecnologia sobre rodas que, além de entreter, ajuda a exercitar o corpo. Não demorou muito e o esporte caiu no gosto da juventude. Eu estou achando bem divertido que a gente pode fazer manobras. Eu estou andando quase todo dia, assim, toda semana. Criado pelos chineses, o Smart Balance virou febre no mundo e rápido chegou no Brasil. E quem pensa que a brincadeira é só uma diversão está enganado. Ele trabalha o corpo e a coordenação motora. Erika sentiu a diferença. Muda bastante a sua coxa, você pode perceber, porque, tipo, você malha ela. Malha ela com bastante força mesmo, um brinquedo desse. Para uma diversão segura, não pode faltar os equipamentos de segurança. O Alid, criador do grupo Smart Manaus, investiu 12 mil reais nos cinco equipamentos. Eu vi o Neymar andando, o Ronaldinho Gaúcho, o pessoal jogador de futebol, o Anderson Silva. E eu achei bem interessante em trazer para dar uma opção de lazer mesmo, entretenimento. O brinquedo é ágil, moderno e cheio de estilo. Ele suporta o peso de até 110 quilos e alcança 20 quilômetros por hora. Nosso cinegrafista tentou entrar na brincadeira, mas nem saiu do lugar. Mas, no fim das contas, sobrou para o repórter. Até que eu me saí bem. O brinquedo é uma espécie de skate elétrico. Para andar nele, é preciso muito equilíbrio. E, é claro, o brinquedo é radical. Vamos testar agora? No começo, até que foi difícil. Eu aprendi numa instrução de apenas dois minutos. Basta inclinar o corpo para frente e você, ó, vai embora. Um brinquedo desse custa, no mínimo, 2.500 reais. O preço é de menos. O que vale é a diversão. Interessante, né? O carnaval ainda nem chegou e já está agitando a cidade. A tradicional banda da bica faz o esquenta. E olha que muita gente já entrou no clima por lá, viu? A Rua 10 de Julio estava lotada de folhões. Lá dentro do bar do Armando, a festa de Momo empolgou os amantes das marchinhas de carnaval. E no meio da diversão, olha quem encontramos. O primo do Armando, fundador da banda. Seu Aloysio participa da brincadeira há 40 anos. Entusiasmo ele tem de sobra. Deu bastante custo para poder continuar frequentando a banda. Como todo ano, é claro, não pode faltar marchinhas de carnaval, que é a pedida do público. E marchinhas de carnaval tem que ser ao som de fevo. Sabe por quê? Porque anima toda essa galera. Sim! A brincadeira essa dia reúne pessoas de todas as idades, desde a criança aos mais velhos. Bem, todo mundo. Minhas filhas, meu marido, tudo bom. Muito bom. Esse é só um segundo esquenta antes da grande folia. O tema desse ano é Bar do Armando é patrimônio cultural, mas continua mantendo a bica e política ala-lau. O Bar do Armando foi tombado como patrimônio cultural e material da cidade de Manaus. E coincidentemente a gente está completando 30 anos de bica. Então esse ano a festa é especial. A banda acontece no dia 30, lá mesmo no Bar do Armando, no centro. O público está convidado. São 10 horas e 5 minutos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 11 horas e 5 no programa Agora. Tenha um ótimo dia para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Descrição e Legendas por Quintena Coelho Descrição e Legendas por Quintena Coelho